Mas, então ele não machucou a senhora? Oh, minha filha, a gente nunca vai saber a verdade, mas você prefere ter uma mamãe e papai separado ou mamãe e papai junto? Tudo junto. Então, a gente pode dar uma segunda chance pro papai, você não acha? Aí se o papai der mancada de novo, daí, infelizmente, não é não? E é vapa. Se você machucar a mamãe e eu mais uma vez, você não vai sobreviver pra contar a história. Não, pode deixar, filha. Não vou vacilar com sua mãe, não. Fica tranquilo. Se você vacilar, já sabe. E outra, eu amo muito sua mãe, sabe? A gente precisava conversar e é que a gente tava com a cabeça cheia também, sabe? Eu precisava falar com você também, filha. Vocês me perdoam? A gente perdoa, né, filha? Perdoamos. Tá bom, então. Eu fui lá buscar ela na escola, aí eu vou voltar pro trabalho agora e depois a gente se fala, tá bom? Tá bom, minha vida vai lá. É isso. Tchau, papai. Tchau. Cara, mano. Que bom que minha filha me perdoou também, mano. Tô reconquistando elas aos poucos novamente. Acho que eu vou amar uma surpresa. Tchau, tchau. Tchau.